Então galera, eu vou começar o nosso vídeo. Espero que vocês gostem, né? Então, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tentar bater o recorde, né? Que como eu gravei o vídeo do Roblox, pra quem não viu ainda, né? Vai ver lá, eu disse que eu ia jogar subsurro. Então, estou aqui eu, jogando subsurro. E eu tenho mais jogos, galera, mas só que, né, eu não quero jogar, porque eu vou botar muito vídeo no YouTube. E eu também gosto de gravar vídeo, assim, sabe? Eu amo muito gravar vídeo. Gente, gravar vídeo é legal. Assim, essas coisas. A gente vai tentar bater o recorde hoje da velocidade. Eu amo esse tênis. Ai, gente, eu perdi. Gente, eu tenho para o lancho também. A gente já vai começar, né, a dificultar. Gente, alguém sabe para que servem essas coisinhas que eu acabei de passar? Eu não sei para que servem. Perdi, gente. Eu não tento abater de novo, né? Olha, gente, eu tenho 13 chaves. Gente, comercial. Olha, eu tenho 31 planches. Eu tenho 23,230 reais. Quem está achando que eu vou conseguir comprar um boneco novo? Gente, eu acho que eu não vou conseguir comprar um boneco, porque o boneco que eu quero é 89 e eu estou com 23. Mas eu já chego em... A meta de dinheiro que eu quero bater é 4 milhões. Mas vai demorar muito. E também a meta que eu quero bater de pegar essas coisinhas aqui é 11 mil. Porque, gente... Porque, gente, eu consigo, às vezes, sabe, ganhar. Eu ganho... Eu já ganhei 300 e pouco, 400. E teve uma vez que eu ganhei 700 e pouco. E eu peguei moeda. Gente, eu também odeio esse imã. Por isso que eu não peguei, gente. Pela terceira vez. Se é a terceira vez eu errar, eu acabo esse vídeo. Porque, gente... Minha cabeça tá... É a toca da menina. Só que eu já tenho ela. Não é aquela de toquinha. Eu já tenho... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou selecionar. Então, gente. Eu amo o filme. Vou começar agora. Eu já comecei não pegando as moedas. Gente, não ligue. Para. Porque eu dou... O meu celular tá baixo. Entendeu? Gente, essa é a última vez. Tomara que eu não perca. Só perca quando começar, né? Aí, rápido. Gente, não era assim com o coração. Porque agora tá... Tá... Dez. Ó, os trens. Como tá andando bem devagarzinho. O trem nunca ia andar assim. Só se fosse de brinquedo, né? Vamos ver. Aí, gente. Essa parte aqui, eu acho até fácil, sabe? Porque dá pra gente ver. Ai, gente. Eu disse o quê, gente? Eu já fui a última vez. Não tô conseguindo nem nada. Bora... Então, gente. Então, bora ver quanto a gente conseguiu de dinheiro. Acho que conseguiu um cento e pouco. Então, cento e pouco. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, deixa o like e se inscreve no canal. E agora, essa menina vai fazer um show aí, ó. Fica olhando o show dela. Olha o show da garota. Tchau, galera. Beijo. Fui. Até amanhã.